Comeu o pé da outra, tu vê? Brigando Brigando o que, mura? Não grudou a perna, a outra também Era a gata, o que ela ia ver? Vou chamar ela Chama aí pra tu ver? Não fica uma Brigando, bicho Não solta nem Sai daí, bura, vai ver Ligar aí, embolado O outro tu quer? Cadê o outro? Tem que dar um velhão? Pará, pretão Deixa, bura Sai, marulho Sai, preto Pará, preto, preto lá Vem daí Ai, ok Sai, sai, sai Adai, porra, deixa eu ver Adai, marulho Ai Ah, p***